A criança de 11 anos prendeu a perna no vão de uma grade e teve que ser resgatada pelo corpo de bombeiros. O caso foi registrado em Lavras, na Praça Leonardo Venerando Pereira. A mãe contou aos militares que a menina estava brincando quando se distraiu, pisou entre os vãos da grade e ficou com a perna presa. Os bombeiros usaram uma ferramenta expansora que liberou as pernas da garota. Como não teve ferimentos, não precisou de atendimento médico. Agora olha o desespero, eu estava olhando essa imagem um pouco mais cedo, olha o desespero dessa jovem, porque imagina, ela está brincando.